Dois erros que bloqueiam a sua vida. Merecimento e culpa. Essas duas palavras, na verdade, da forma que as pessoas costumam trabalhar erroneamente, elas tornam-se bloqueadoras da vida das pessoas. Merecimento e culpa. Vamos aprofundar isso. Muitas pessoas, elas não se sentem merecedoras de conquistar algo na vida delas. E quando eu falo isso, eu posso estar falando com você agora, que pensa dessa forma. Então, é pra você que eu quero dizer o seguinte. Você precisa reavaliar essa questão de merecimento. Muitas pessoas acham que elas não têm capacidade, que elas não têm realmente um merecimento pra poder receber aquela bênção do universo, esse presente do universo. As pessoas têm dentro delas, por alguma circunstância, seja na infância, seja na criação, ou seja, ao longo da vida, que ela vai assimilando muitas coisas externas, negativas, elas vão criando um bloqueio que passam a trabalhar dentro delas e mostrar pra elas que elas não são merecedoras. Ou seja, elas se julgam não merecedoras de alguma coisa abençoada. A outra palavra, que também é muito forte, como eu citei aqui, o outro comportamento, é a culpa. A culpa também é algo muito forte, que machuca as pessoas. As pessoas têm uma autoculpa muito grande. E aí, o que acontece? Também, isso pode ter sido gerado na infância, na criação dela, ao longo da vida. E ela foi assimilando, de uma forma muito negativa, essa questão de autoculpa. E ela fica, assim, suscetível a qualquer ação externa, né? Pra poder se sentir culpada de algo. E pra ela não se sentir culpada de algo, às vezes ela passa por cima até da vontade dela própria pra poder ajudar o outro ou pra poder suprir o outro. E aí, isso só vai piorando a situação. Então, veja bem, a culpa, na verdade, era pra ser, e é pra ser, um freio pra qualquer ser humano. Como se fosse um freio, né? Pra você não causar algo que machuque o outro, essa culpa, né? A sensação da culpa, assim, bem dosada, vem como um freio pra você domar um pouco, pra você limitar um pouco as suas ações, tá? Agora, do jeito que isso tá desequilibrado nas pessoas, torna as pessoas realmente, assim, muito vulneráveis. Então, um exemplo claro disso. No mundo, vamos supor assim, existe metade da população que tem uma autoculpa muito grande e a outra metade que não tem culpa de nada. Ou seja, as pessoas nem sentem culpa de nada. São pessoas muito mais frias, muito mais, assim, manipuladoras, né? Um exemplo clássico. Aí, essa pessoa que não tem culpa de nada, o que ela faz? Ela, sabendo que você ou que outra pessoa é mais suscetível à culpa, ela começa a fazer aquela palavrinha mágica funcionar. Chantagem. Ou, ainda mais, manipulação. Ela começa a manipular, porque ela sabe como você é. Ela sabe como aquela pessoa é, muito, assim, de autoculpa. Então, ela começa a fazer chantagem, começa a fazer pedidos, começa a, sabe, trabalhar e manipular a pessoa. E a pessoa, na sua autoculpa, ela não consegue se conter e faz e cede o que aquela manipuladora tá pedindo pra fazer. Isso é natural nesse jogo da vida, né? Assim como eu disse, essa questão do merecimento, né? De eu merecer, realmente, esse presente do universo. Então, eu quero dar duas dicas muito importantes pra você trabalhar esses dois erros que fazem parte do comportamento humano pra muitas pessoas. Inclusive, pode ser que eu esteja falando com uma delas aqui. Presta bem atenção. Na questão do merecimento, faz uma pequena meditação, faz uma inclusão nos seus ritos diários de que você é uma estrela. Que você veio de uma estrela maior. Você é uma estrela. Portanto, você tem o mesmo direito de brilhar como qualquer outra estrela. Então, você merece, sim, aquilo que você está buscando na sua vida. E quando chegar esse presente do universo, você receber com um sorriso, com um olhar brilhando. Porque você é uma estrela que merece ser, sabe, contemplada por você e pelo universo. Então, esse é o primeiro ponto. Você sentir-se recebendo com energia, sabe, de luz, com uma energia linda de felicidade. Tá? Essa é a dica que eu deixo pra você e digo pra você. A questão da culpa e da autoculpa, quero dar uma dica também muito importante. Você começar a cuidar de você. Então, você fazer um desafio pra você. Quando alguém te chantagear, quando alguém colocar, por exemplo, alguma coisa assim, pra tentar fazer você sair do seu centro, né, pra você servir essa pessoa. Segura. Segura. Tá? Trabalha você e fala, não, eu não vou fazer isso agora. Isso não vai me deixar feliz. A outra tá lá, ah, por favor, por favor, vai. Você, não. Solta o seu não mágico. E segura. Eu sei que dentro de você, né, pode tá doendo você falar um não, você não fazer. Mas faça esse teste. Sabe por quê? Você vai descobrir que o mundo daquela pessoa não vai desabar. Que aquela chantagem vai ser diluída. Que a pessoa vai se mostrar e falar, poxa, então tá, você não vai fazer então? Pô, que saco. Não importa. Mantenha a sua edificação interna. Faz um trabalho com você. Respira. Eu sei que pode ser que você vá suar um pouquinho, né? Porque eu sei como essa energia aí dentro é forte. Mas segura o mundo dessa pessoa que está chantageando ou que está tentando te manipular. E às vezes, gente, não é uma pessoa má, não. Eu não tô julgando a pessoa, não. Eu tô questionando ela. Às vezes uma pessoa querida, uma pessoa da família, uma pessoa amada, mas que já tem o hábito de fazer esse tipo de movimento, sabe? Que vai gerando essa atitude. Então, observa, segura. Você vai estar ajudando a você mesmo e ajudando também essa pessoa a ser diferente, tá? E aí você vai ver que ela vai ficar numa boa, que ela vai tentar talvez mais algumas vezes. E você mantendo a sua edificação interna, você vai ver que ela vai mudar o comportamento dela porque já não está funcionando com você. Fica essas duas dicas pra você tirar da sua vida esses dois erros que bloqueiam muito a vida das pessoas, tá? A questão do auto-merecimento e da auto-culpa. Então, você já sabe como isso funciona. Sinta essas palavras, assista esse vídeo mais de uma vez pra você realmente fortalecer o seu interior, a sua força interior. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam. E eu sei que você sabe, seus amigos precisam também saber mais. Então, curta aqui esse vídeo, escreva pra mim o que você pensa de todas essas palavras. Vamos trocando essa ideia pra que tudo flua melhor. E você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, inscreva-se aqui no canal Voz dos Elementos. Vai ser uma honra ter você fazendo parte dessa tribo. Um grande abraço de luz. Você merece e você não tem culpa de nada. Eu te honro e eu te digo um grande arroa. E você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, inscreva-se aqui no canal Voz dos Elementos.